E aí pessoal, como é que você está? Boa tarde, louvado seja sempre Deus! Aleluia! Então, vambora! Estamos aqui no curral, menino, mexendo no gás, não tem? Fazendo aquilo que a gente gosta. Quero mostrar para vocês aí o descarte de vacas. Aí, essa daqui é uma das vacas que eu vou descartar. E está vindo outras ali no caminhão, olha lá, está para ver o caminhão chegando? Seu João Júlio está chegando! Quero aproveitar também aqui, agradecer ao meu amigo Rui e dizer para você também que é muito importante a gente ter parceria, amigos. Isso é fundamental para que o nosso projeto de vida possa dar certo, essa é a realidade. Então, você vem com nós e nós estamos aqui, vamos embarcar ela aqui agora. Depois vou mostrar lá no curral do frigorífico, está certo? Mas, antes de tudo isso pessoal, agradecer a Deus. Estamos começando o ano, esse vídeo é no início do ano de 2022. Então, obrigado, meu Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade infinita sobre nossas vidas. Então, vambora! O caminhão está chegando ali, eu vou ajudar ele a encostar e já nós continuamos. Tchau! 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 Veja! Estamos indo entregar pessoal as vacas lá no frigorífico. Aí você aproveita e conhece um pouquinho de Alta Floresta do Oeste, Rondonha, Rio, que é aqui que nós está. Olha Aí aqui nós vamos pegar a direita Sentindo o bairro do cemitério Aqui é alta floresta, menino Você que não conhece Tá aqui, viu? Aí já já nós chegamos lá Então simbora É uma cidadezinha tranquila Tá vendo o pessoal tudo fazendo caminhada Enfim Pessoal, as crianças brincando aí E assim vamos nós Tão gorda Olha a mão no buraco aí Aí pessoal, aí chegamos aqui no frigorífico para desembarcar as vacas Tá o seu João Júlio aí E tá aí o Marcos representando o frigorífico Então seu João Júlio, manda um abraço para o povo aí, para os conhecidos do senhor Boa tarde, um abração para todos Que Deus abençoe a cada um Seja um ano maravilhoso De muita saúde e paz De bênção E o resto nós vamos correr atrás Com fé em Deus Amém E o pessoal lá de Colorado, lá? Ah, meus amigos e parentes lá Um abração para todos eles Lá não dá para se citar o nome de todo mundo Pronto E em Minas já viram também Já viram esse vídeo É show É show, né? Então para toda Minas Gerais Para todo Colorado Lá no Nordeste também, né? Pronto Um abração para todos E Deus abençoe cada um de nós E o Rundi Charles é um prazer muito grande É uma amizade muito boa entre nós Beleza E muito obrigado aí pelo trabalho que o senhor prestou Foi muito bom, viu? Obrigado a você Aí pessoal As vacas estão aqui Né? Comporta até oito fêmeas e tal Aí os corralzinhos tudo numerado Tá vendo? Tudo certinho É um detalhe Documentação também tem que estar Tudo ok Tudo certo Senão não embarca E detalhe O gado também tem que estar gordo, pessoal É agora mesmo Eu acabei de ter uma informação aqui Do seu João Júlio Aí vamos vendo, ó Que um pessoal trouxe um gado para cá E o gado não estava bom O pessoal refugou e mandou de volta Então tem que se ligar Tem que mandar Mais ou menos assim, ó Né? Olha lá Aquelas outras também, ó Tá vendo? Hoje é um dia Que vai matar pequenos lotes Tem uns grandes aqui do lado Mas a maioria É tudo pequeno Eu estava falando com o João Que trabalha aqui E aí ele estava falando Mas é isso, pessoal Está a vacada aí Entregue, né? Aí coloca também esse chuveirinho Para poder Elas ficarem calmas Porque pelo O que vieram O estresse dentro do curral Enfim Tudo isso Gera um desconforto Isso daqui ajuda o animal Ficar tranquilo Para a carne ficar boa E bonita Então, pessoal Um detalhe também Assim que é fundamental E nessas dicas aí Que a gente está sempre falando De trabalhar com gado De melhorar O seu gado A gente tem essa prova aqui Eu tenho essa prova No meu curral Essas três vacas maiores Elas são produção minha Esse gado é meu Essa daí Essa daqui E aquela grandona ali Inclusive Quero ressaltar Que eu comprei Aquele gado Da genética cimental Do próprio louro Do Frigo Krause Aqui Então, ó Ele vendeu para mim E hoje está voltando Para ele aqui Para ir para o açougue Mas, enfim O detalhe é Quando eu comprei Esse gado, pessoal Dele E um outro Eu comprei até um pouco Mais caro Assim, do mercado Eu comprei tudo Novilinha nova E vamos dizer Que uma nuvilha No tempo Ela estava Mil e quinhentos reais Mil e seiscentos reais No porte Das que eu comprei Não era bezerra, tá? E eu comprei Essas dele A mil e oitocentos reais Foi uma diferença De mais ou menos Uns duzentos reais E aí ele explicou Falou, meu irmão Esse é um gado De uma genética diferente É um gado grande É um gado que vai crescer Aí eu falei Tá bom Eu quero é gado bom mesmo E tal Também não Deu muito trabalho não A gente negociou E olha É a prova De que você Comprar um gado grande Produzir um gado bom E graúdo O rendimento que vai dar Vamos ver Quanto é que vai dar Essa média Três pequenas Essas três pequenas Eu comprei E engordei Lá na minha propriedade Junto com elas Então vamos ver Qual o peso Vai dar Essas vacas menores E qual o peso Vai dar Essas grandonas Depois a gente Vai fazer uma média Há algumas considerações Das pessoas Em dizer Que uma vaca Grande dessa Ela come mais capim Sim Come mesmo Come mais ração Tudo é de acordo Com o peso Eu não vou ficar mostrando Só elas lá Vou mostrar essas outras Também Para vocês irem Tendo uma ideia Então a pessoa fala Mas aí come mais Isso ou aquilo Mas quando você vai tirar Pessoal Uma vacada Quando você vai Mandar para um frigorífico E abater Você vai ter um rendimento maior Você vai ter quase que Uma vaca e meia Em cima da outra Olha só Que gado bom também Esse daqui Olha a sanuvilha aqui Nelore É novinha aí a sanuvilha Não é velha Essa preta também Grande E é porque não está Nem gordona Gordona demais Olha lá a vacada Imagina É uma vacada diferenciada Isso aí só está descartando Porque o cara está selecionando Mesma coisa aqui Aqui também Aí está indo um gado velho Isso é tudo gado de descarte Com certeza Aqui é que lá Bota uma anuvilha no meio Enfim Sim Mas olha a vacada grande Como é Aqui Já é o futuro Esse é o futuro pessoal Hoje A gente vê muito Falando desse gado Que é o O Angus Então Olha a precocidade Com certeza Tudo novinha Eu não sei Esse lote aqui Mas um outro lote Que eu tive aqui Quando abati umas outras vacas Ah, mas é do louro mesmo Pronto Esse gado é do louro Eu tenho quase que certeza Que esse gado Não tem mais do que 16 meses de idade E a média de peso É como se ganhasse Uma arroba Por mês As outras que ele abateu Foi tudo nessa média Então Olha a diferença do gado Um gado precoce Olha que gado Olha o acabamento Dessas anuvilhas Essa é a carne diferenciada Pessoal Então Imagine Daqui a 10, 20 anos Vai ter um gado branco assim? Sim Nunca vai deixar de ter Sempre vai ter Agora Os cruzamentos Eles conseguem Com o choque Que acontece Entre o Nelore E os Oberdim Esse gado aqui Pessoal Os Angus Cenepol Cimental Que é o caso Daquelas vacas ali Pessoal Sai um gado Muito grande E sai um gado Precoce Um gado que engorda rápido Tem mais facilidade A engordar Não é muito bom Para criar Umas vacas dessas Porque ficam Umas vaconas gigantes Elas ficam muito grandes Mas você tirando Aí uma cria Duas delas E depois mandando embora É tudo vaca Que vai estar aí De 20 arroba Para cima Tá certo? Então eu mostro Esses detalhes aqui Dizendo para você Que trabalha com gado Aí do outro lado Pouco ou muito Aí um lote grande aqui Outro ali Aliás 4 aqui desse lado Mas desse outro lado aqui Os lotes pequenos E aí eu vou mostrar aqui Então ó Aqui já são lotes menores Ó 6 Ali Mais 6 Ali 5 Aqui 3 As minhas ali ó 6 Com certeza vai chegar Mais para preencher Esse escurral aí Que eles abatem bastante aqui Mas pessoal Vale a pena Você engordar uma vacada Para poder você Descartar suas próprias vacas Olha aqui no frigorífico Três vacas Então na sua propriedade Você tem três Fala Ah não Dá trabalho Separa um pastinho Pessoal Sabe Dois alqueirinhos Um alqueiro de terra Joga uma raçãozinha nela E separa elas ali ó Mete ração nelas Rapidinho É o caso dessas minhas aqui Eu estou falando isso Porque fiz nessas minhas Olha o acabamento Dessas Dessas vacas Tudo bom Eu acredito Que esteja Excelente Né Então se você tem Uma pequena propriedade Acredite Que você pode Fazer uma diferença Para você mesmo Seja com vacas De descarte Seja com bezerras Que você compra Para poder você engordar Olha só Que nuvilinha novinha Essa nuvilinha É bem novinha Essa daqui Todas elas aí Só com exceção Dessa do chifrão As outras são todas novas E gorda Tá vendo Então às vezes É um lotinho Que o cara separou lá E deu um trato Para elas Deu uma ração Olha que vacada diferenciada Deve ser isso Então acredite Então pessoal Vocês já viram aí o gado Agora vamos aqui Conversar um pouco mais aí Sobre aí O que a gente tem trabalhado Né Eu tenho sempre falado isso aí Do meu dia a dia Porque a minha vida Ela é um sonho E graças a Deus Deus tem me abençoado Tem me ajudado E aí eu procuro Dividir isso com as pessoas Para que Assim como o Alonso Trindade Lá da Bahia Meu amigo réi Ele trabalha com Com gado E a gente conversando E ele falando Do sonho dele Que tem se realizado também Ele tem trabalhado E entre tantos pessoal Então A gente soa Olha eu estou com essa camisa Está molhada De soor Do trabalho Sim É árduo Sim Mas quando nós fazemos O que a gente gosta É tem esse diferencial Da gente Trabalhar muito Mas porém A gente não se cansar Tanto assim E mesmo que fique cansado Mas ainda assim O estresse é pouco E se você quiser Outros adjetivos Para poder você entender Que quando a gente Trabalha com o que a gente gosta A gente não trabalha Se tiver Então menino Procura no dicionário Que dá certo Mas trabalhar com gado Pessoal É muito bom Eu tenho vivido Esse dia a dia Aqui E tenho compartilhado Essas ideias Com vocês Sobre Melhoramento genético Sobre Engordar um gado Essas três vacas Pequenas Inclusive Eu vou fazer um vídeo Depois Falando do Que elas deram O preço Que eu comprei Elas E o que eu gastei De capim Mais ou menos O que eu gastei De ração Porque eu não tenho Exatamente anotado Elas estavam junto Com umas bezerras Enfim Mas mais ou menos Eu tenho O nível de consumo Delas Então eu vou fazer Essa conta E vou mostrar para vocês De três vacas As outras três São minhas Então não dá Para entrar na conta Mas essas três Quero mostrar Quero falar Esses detalhes aí Para poder estar Incentivando A você Que mesmo pouco Mesmo você tendo Pequeno pedaço de terra Sabe Procure acreditar Procure ir Atrás de informação Comprar os insumos Antecipados Comprar uma certa Quantidade Ainda hoje Pessoal Eu vejo Algumas pessoas Comprando mineral De um saco Pessoal Fica muito mais caro Você comprando ali Pedido mínimo Geralmente É a partir de Dez De vinte e cinco E de cinquenta Sacos Se você tem Uma propriedade Pequena Então você Se programa Aí você diz Olha no ano Eu vou Consumir Vinte sacos Então você Compra isso Antecipadamente E isso faz Uma diferença Junta Compra logo O pacote Ali Se você não Tiver onde Armazenar Conversa com o Dono da loja Deixa lá Depositado Tudo isso Faz diferença Os insumos Aqui nós estamos Falando de Pequenos produtores Os grandes Como o louro Mesmo aqui O louro Krause A família Krause Entre tantas Aqui em alta Floresta do oeste Eles se programam Comprando de carretas E carretas Às vezes produções inteiras Assim O consumo é muito alto Porque a produção deles É muito alta Mas se a gente Se basear nisso A gente diz Ah, eu não vou chegar lá nunca Mas a gente pode Começar devagar Se você pretende Ter um semi-confinamento E você Programando Quantas cabeças de gado Você vai comprar Quanto gado Você vai ter ali O que você vai gastar Você compra ali Trinta sacos de milho Agora que é a época Da produção Começo do ano Onde vem a primeira safra Geralmente o preço Está um pouco abaixo Você vai lá Compra Estoca Guarda Deixa depositado Numa pessoa de confiança Enfim São essas parcerias Pessoal Que faz uma grande diferença Aí a gente vai juntando Quando for No tempo que o milho Vai estar caro Você vai estar Fornecendo um produto Para o seu gado Com preço mais abaixo É isso que os grandes fazem E aí nós ficamos com medo Dizendo Não Sou pequeno Eu não tenho esse porte Eu não consigo chegar lá Consegue sim Depende de você Se organize O grande Que engorda Mil cabeças E você Que vai engordar Dez Pode se programar Igual a ele Que ele vai chegar Em dez mil E você vai chegar Em mil Acredite Coloque isso Debaixo do seu joelho Do jeito que você Ora a Deus Não interessa A religião Em que temos Enfim O importante É que nós temos Um único Deus Aquele que criou O céu e a terra Então coloque isso Nas mãos dele Espere Se programe Que você vai ver Esse resultado Vai aparecer Então é nós Tamo junto Um abraço aqui Para o Frigo Krause Pessoal Sempre que eu mando As vacas para cá Eu não tenho aqui Nenhuma ligação Assim de remuneração Tá pessoal Esses vídeos Eu faço para mostrar Para vocês O dia a dia Entregando Como é Lá botando o gado No curral Não dá muito Para fazer Porque o gado É bruto E vai para lá Vem para cá O cara vai Sei lá Ele trupela O cara Mas Tá aqui E vocês estão vendo Aí Então vambora Show papai